Música Foi muito interessante para nós, Departamento de Marting, tendo em conta que todos os dias a realidade de Marting digital, das redes sociais estão sempre a mudar, há sempre novas informações, nós estamos sempre no nosso trabalho e às vezes não temos a possibilidade de estar sempre atualizados, portanto, hoje foi ótimo, ficámos atualizadas, sentimos que foi um tempo bem gasto. E temos ferramentas para poder crescer a nossa página dos hotéis e do grupo? Já estamos cheias de ideias para segunda-feira começar a trabalhar e a estarmos mais presentes, foi ótimo. Agradecemos a vós também. Obrigada. Música